Olá, vamos lá para mais um dia de aula, né? Isso mesmo, hoje nossa aula será de ciências, mas antes de começar nossa aula, eu quero que vocês procurem aquele local tranquilo, sossegado aí na casa de vocês. Encontraram? Ótimo! Então, vamos lá, peguem aí o livro de ciências e só isso hoje. Hoje nós iremos depois, vocês aí na hora da atividade, pegam o caderninho e o lápis, mas hoje eu irei precisar do livro de ciências de vocês e da atenção de vocês, certo? Vamos começar? Abram aí o livro de vocês na página 16, Abriram? Vocês estão vendo aí que o nosso subtítulo de hoje é as estações do ano, isso mesmo, que são essas mudanças de estações. Então, vamos aqui acompanhar na leitura para que a gente possa entender melhor. Primeiro que vocês estão vendo aí são as fotos, né? Que mostram um ambiente diferente das épocas do ano, onde você tem várias formas do hiperroxo e ele vai mudando de acordo com as estações do ano. E o que é estações do ano realmente? Vamos aqui para a página 17. Tem assim, é a inclinação do eixo de rotação da Terra. O seu movimento de translação faz com que a luz solar atinja os hemisférios da Terra com diferentes intensidades. Vocês lembram que a gente já estudou sobre rotação e translação? Isso! rotação, ele gera dias e noites. E a translação ocorre o quê? As estações do ano. Então, nós agora iremos falar desse processo, que é o processo da translação. Tem aí abaixo, vocês podem olhar essa imagem, né? Aonde vocês estão vendo o Sol e a Terra vai girando, fazendo um movimento de translação que leva 365 dias ou 366 se o ano for bissexto. Nesse movimento que a Terra vai fazendo, vamos aqui continuar a leitura para que vocês entendam. Essa variação de incidência da luz solar interfere em diversas características dos ambientes, resultando nas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Só que nem todos os lugares do mundo está acontecendo a mesma estação do ano que o nosso país aqui. Por quê? Porque quando, eu vou colar aqui uma imagem para que vocês entendam melhor. Quando no hemisfério norte for verão, no hemisfério sul, que é o nosso, será inverno. E vice-versa, quando no norte for inverno, para nós será o quê? O verão. Então, temos o hemisfério norte e o hemisfério sul. Professora, quais são os locais que fazem parte do hemisfério sul? Nós. E do hemisfério norte? Vou citar os Estados Unidos. Lá, quando nós estamos aqui no inverno, eles estão no verão. Quando nós estamos no verão, eles estão no inverno. Certo assim? Entenderam? Ótimo! Vamos continuar aí. Por isso que eles dizem, nesse lugarzinho aqui, olha, roxinho, que no hemisfério norte, o início da primavera começa do dia 20 ou 21 de março. Já no hemisfério sul, essa data começa para nós o outono. Para eles, no norte, começa a primavera. É o início da primavera. A luz solar atinge os dois hemisférios com praticamente a mesma intensidade, só o que gerando estações diferentes. Depois, ela vai girando, aí chega aqui, do dia 20 ou 21 de junho. No hemisfério norte, lá, agora está começando o verão. E para nós, aqui no sul, estamos iniciando o quê? O inverno. A incidência de luz sobre luz solar é menos intensa no hemisfério sul do que no hemisfério norte. Então, a luz, a incidência da luz solar para a gente aqui no hemisfério sul é menos. E para eles lá, é mais. Por isso que para eles lá agora é o verão e para nós aqui é o inverno. Isso que eu acabei de falar aqui para vocês. Olhem aqui, aqui está claro, porque aqui está no hemisfério norte, lá é verão. Para nós, a imagem aqui está mais escura, porque nós estamos iniciando o inverno. Então, a luz solar, a incidência, é menos para a gente. Certo? Vamos aqui, seguindo as setinhas. Rodando aqui, eu chego no dia 22 ou 23 de setembro, que é dado no hemisfério norte, o início do outono, lá no norte, no hemisfério norte. E para nós aqui no Brasil, no hemisfério sul, é o início da primavera. Viram? Lá é o outono, para nós aqui, a primavera. A luz solar atinge os dois hemisférios com praticamente a mesma intensidade. Subindo a setinha, eu chego do dia 22 ou 23 de dezembro. Lá no hemisfério norte, é o início do inverno. E para nós, o início do quê? Do verão. Olhem, agora no hemisfério norte, é que está escuro. E para nós, no hemisfério sul, está claro. Porque agora está ao contrário. A incidência da luz solar está mais para nós e menos para eles. Certo? E o que é que acontece? O que eu acabei de dizer. A incidência de luz solar é mais intensa para nós aqui do hemisfério sul do que para eles do hemisfério norte. Então, entenderam que lá, os países do hemisfério norte sofrem as estações do ano diferente da nossa. E quando nós aqui formos inverno, lá para eles será o verão. Agora aqui, nós estamos passando pela estação do inverno. Eles estão lá no verão. Quando for em dezembro, para nós, estaremos iniciando, né? Em setembro, no início de dezembro, a estação do verão. E para eles, estará a estação do inverno. Vamos continuar aqui a leitura. As estações do ano não apresentam as mesmas características em todas as regiões brasileiras. Olhem que interessante. Mesmo aqui no Brasil, nem todas as regiões têm as mesmas características. A norte tem uma, a nordeste tem outra, o sul, o sudeste, o centro-oeste, que vocês sabem que nós temos cinco regiões. Mas nem todas essas cinco têm as mesmas características. Uma neva, aqui no nordeste não, outras tem geadas, outras a temperatura é muito baixa. Já nosso inverno aqui já é mais ameno, não é tão agressivo como em algumas outras regiões. E aí é o interessante. Tudo isso dentro do mesmo país, do Brasil. Mas as características das estações não é igual em todas. Por exemplo, na região norte e nordeste, é possível perceber uma época de chuvas e uma época de seca. Já nas regiões sul e sudeste, é possível diferenciar as quatro estações do ano. Certo? Vamos aqui, virar e coloquem aqui para a página 18. Ele fez uma investigação. Só que aí, para vocês aqui, eu irei explicar melhor essas coisas com alguns cartazes que eu trouxe para vocês. Preste atenção. Eu vou explicar sobre as estações e vou dizer. A primeira estação que eu irei explicar aqui para vocês é a estação do outono. Como vocês estão vendo aqui, essa estação do outono aqui, ela está o quê? O nosso mundo, né? Que é o mato ao mundo aqui. E está o menininho, a menininha. Elas estão com folhas na mão, né? Representa a estação do ano que sucede. O que quer dizer sucede? Que vem depois do verão. Depois do verão, nós já estaremos entrando no outono. E depois do outono, é que vai vir o inverno. Essa estação, ela tem as características dessas folhas que começam a cair das árvores amareladas, né? E aí, a gente já sabe que está ocorrendo uma mudança de estação. E qual será a próxima estação que irá vir depois do outono? Depois do outono, eu disse que vem o inverno. Então, depois do outono, nós estaríamos entrando no inverno. O inverno sucede, né? Ele vem antes, ele vem depois do outono. E depois do inverno, quem vem é a primavera. Qual é a característica do inverno? As baixas temperaturas, né? Em alguns locais, como eu expliquei para vocês, tem geadas, tem neve. Aqui mesmo, no nosso lugar, na nossa região, a gente sente que a temperatura baixou. No inverno, nós começamos a nos agasalhar, temos frio. Não é isso? Por quê? Porque nós estamos nessa situação aqui, do inverno. E tem alguns lugares no nosso país, mesmo aqui no Brasil, como eu já falei para vocês, que nevam. Que é o caso de Gramado, no Rio Grande do Sul. Tem um lugar também chamado de Urubici, em Santa Catarina. Tem Canela também, no Rio Grande do Sul. Se vocês pesquisarem, aqui mesmo no nosso país, no Brasil, tem muitos locais que nevam nessa época aqui do inverno. Certo? Então, quer dizer que a neve não só existe fora do Brasil, não. Aqui no Brasil, nós também temos. Vamos lá? Tudo bem? Vamos continuar. Já aqui, eu tenho a primavera. A primavera, ela vem depois do inverno. Então, quer dizer que depois que acabar esse período de inverno que nós estamos passando, nós iremos entrar o quê? Na primavera. Isso mesmo. E o que é que caracteriza a primavera? Sabe o quê? É o reflorestamento da costa terrestre. Por quê? Porque começaram a surgir as flores que caíram do outono, aí veio o inverno, elas ficaram tudo quietinhas. E elas começam a surgir novamente. Então, a gente começa a ver o colorido das árvores, o surgimento das flores. É nessa época aqui da nossa primavera. E depois da primavera, quem é que vem? O nosso verão. O nosso verão. Toda ali asalhado de luva e com vários cobertores para dormir? Claro que não, né? No verão, a gente quer mais um ventilador ou deixar a janela aberta para que possa ter aquele ar fresco. Não é isso? Ir para uma praia, uma piscina. Isso mesmo. Tenho certeza que vocês gostam de fazer isso. Então, essas daqui são as quatro estações do ano. E só para recapitular tudo. Quero que vocês entendam que no mundo, as estações do ano não são iguais em todos os lugares, como eu acabei de explicar no início. No hemisfério sul, que é o nosso, onde nós estamos aqui, né? E tem outros países também. Nós estamos no inverno. Quem está no hemisfério norte, está entrando agora no verão. E também, até aqui nas nossas regiões mesmo, seja ela sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste, nós temos também características diferentes. Certo? Todas nós estamos no inverno, mas em cada região tem a sua característica. Em algumas tem as geleiras, que é neve, outras só é o frio mais agressivo, outros tem o frio mais amenos. Certo? E assim por diante, vai acontecendo as nossas estações do ano. E não esqueçam, qual é o movimento que faz com que ocorra as estações do ano? É o movimento de rotação ou o movimento de translação? Isso, é o movimento de translação. E ele leva quanto tempo? 24 horas? Não, quem leva 24 horas é a rotação. Ele leva 365 dias ou 366, quer dizer um ano. Por isso, nós temos quatro estações do ano. Por que um ano tem quantos meses? Um, 12, não é isso? Se você dividir 12 para 4, vai dar 3. Por isso que a cada três meses, nós mudamos de estação. Gostaram? Tenho certeza que sim. Mas, irei deixar uma tarefinha para vocês. Vocês irão desenhar bem bonito, certo? No caderno de vocês, a estação em que nós nos encontramos agora. Qual será a estação em que nós estamos? Hein? Preste atenção. Eu trouxe um cartaz aqui para poder dar uma ajudinha a vocês. Vou colocar ele aqui. O outono começa no dia 20 de março e vai até o dia 20 de junho. E o inverno começa no dia 20 de junho e vai até o dia 22 de setembro. A primavera começa no dia 22 de setembro e vai até o dia 21 de dezembro. O verão, do dia 21 de dezembro ao dia 20 de março. Então, nesse quadrado aqui, eu tenho a estação que nós estamos, entramos, tem o quê? Quatro? Tem alguns dias que nós entramos nessa estação. Já tem alguns dias. Então, procure direitinho. Olha, a estação nós estamos no mês de junho, julho já, né? Desculpa. Nós estamos no mês de julho. Então, vejam qual é essas estações que nós estamos encaixados. Esse período de agora. Olhando isso, você irá fazer aquele desenho maravilhoso. Tirar aquela foto e enviar para a professora de vocês. Combinado? Tudo certo? Espero que vocês tenham gostado. que saibam diferenciar direitinho a estação em que nós estamos e façam bem bonita essa atividade. Certo? Nossa aula termina por aqui. E até a próxima aula, meu amor. Beijos! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legenda Adriana Zanotto